No último fim de semana, o Ceará registrou nove abalos sísmicos num período de 24 horas. Seis deles aconteceram no limite entre Palhano e Russas, com magnitude inferior a um grau na escala Richter. Já em Beberibe, onde aconteceram os outros três, um chegou à magnitude de 1,6. De acordo com o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, esses abalos sísmicos abaixo de dois pontos na escala Richter só são sentidos pelos sismógrafos. E entre dezembro de 2019 e maio deste ano, já ocorreram mais de 400 eventos como esse na região. A mesma cidade no Ceará é conhecida desde há várias décadas. E o Laboratório Sismológico dos 40 anos tem se dedicado a monitorar todo o Nordeste do Brasil, em particular o Ceará, que é uma área sísmica. muito ativa. Então, estações que a gente tem, Morrinhos, Pedra Branca, Palhano, Cascavel, elas monitoram toda essa atividade do Ceará e são parte da rede sismográfica do Brasil. A causa desses eventos são falhas tectônicas que são sendo ativadas. O interior do Brasil está sofrendo grande pressão. O Brasil está no interior de uma placa e essa placa tectônica está sendo comprimida. E, portanto, de vez em quando, as rochas não suportam mais as tensões e liberam essas tensões na forma de energia sísmica. E chegam até a superfície e as pessoas sentem. Nos últimos meses a gente vem intensificando a análise desses dados, por isso que, de certa forma, a mídia tem acompanhado o número de tremores. O que se aparenta ser um número expressivo, um número grande de tremores, não tem uma relação direta com a quantidade de tremores que possam ocorrer esse ano ou que ocorreram nos anos passados. O que está acontecendo é uma análise agora com uma precisão maior no dia a dia e a divulgação desses sísmos. Sendo que, na maioria deles, são de baixa intensidade. Esse volume, o número de tremores registrados, por exemplo, esse ano já tivemos para mais de 400 tremores, aproximadamente 400 tremores, na sua maioria está concentrado na região entre Palhano e Russas, que é uma atividade que começou no final do ano passado. Só essa região concentra mais de 350 tremores. Então, apesar de ser de baixa intensidade, o laboratório mantém estações na região para estudo de monitoramento. Alguns trabalhos já foram feitos nessas regiões, como palestras junto com a população. Inclusive, a gente dá toda uma assistência ao pessoal da Defesa Civil que tem acompanhado, que tem participado dessas palestras nas escolas. A Defesa Civil também distribui umas carteiras de orientação. Isso é muito importante para a conscientização desses abalos, desses eventos naturais que ocorrem nessa região. Isso ajuda que as pessoas, de certa maneira, aprendam a conviver em regiões que são sismicamente ativas. Blake Freitas, para o Minuto Assembleia.